Música 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 O transtorno da ansiedade social, também conhecido como fobia social, corresponde à dificuldade apresentada pela pessoa em interagir socialmente, a apresentar um trabalho em público, ou comer na frente de outras pessoas, por exemplo, por medo de ser julgada, sentir-se humilhada, ou das outras pessoas notarem suas fraquezas. Música A ansiedade social pode ser bastante incapacitante, e interferir no desempenho profissional em relacionadas ao contato social, o que pode levar ao desenvolvimento de outros transtornos psicológicos, como depressão grave e agora fobia vírgula que é o medo de permanecer em locais abertos, fechados, ou ficar dentro de uma multidão, por exemplo. Música O tratamento do transtorno da ansiedade social, deve ser feito por um psicólogo ou psiquiatra, que pode indicar, dependendo do grau do transtorno, o uso de medicamentos ansiolíticos, para diminuir os sintomas de ansiedade. Música Como identificar o transtorno de ansiedade S.O.C.I.A.L. O transtorno de ansiedade social, pode ser identificado por meio de características apresentadas pela pessoa, como dois pontos dificuldade para interagir, e conversar com outras pessoas. Ponto e vírgula medo de falar em público, e no telefone, ponto e vírgula receio de comer na frente dos outros, ponto e vírgula medo de dar sua opinião sobre determinado assunto, ponto e vírgula receio de andar, ou trabalhar na frente de outras pessoas. As pessoas com ansiedade social se preocupam muito com a avaliação das outras pessoas sobre si, é, normalmente, evitam falar ou realizar determinadas ações por medo, do que os outros vão achar, e receio de se sentirem humilhadas, o que atrapalha seu desempenho no trabalho, e nas relações sociais. Por isso, costumam se isolar, ficando alheias a diversas situações, ponto quando as pessoas que sofrem com o transtorno de ansiedade social, ficam ou se sentem expostas a situações, que exigem um pouco mais de interação. Por exemplo, surgem alguns sintomas, como dois pontos, aumento dos batimentos cardíacos, ponto e vírgula aumento da frequência respiratória, ponto e vírgula rosto vermelho, ponto e vírgula tremedeira, ponto e vírgula voz trêmula, ponto e vírgula tensão muscular, ponto e vírgula náusea, ponto e vírgula tontura, ponto e vírgula suor excessivo. Os sintomas de ansiedade e nervosismo são normais, quando surgem antes ou durante uma entrevista de emprego, ou em uma apresentação. No entanto, quando os sintomas surgem em várias situações, principalmente quando se está perto de outras pessoas, pode ser sinal do transtorno de ansiedade social, devendo a pessoa buscar tratamento psicológico. Saiba reconhecer outros sintomas de ansiedade e ponto como é feito, UTRATAMNTO O tratamento para o transtorno da ansiedade social, é feito principalmente com sessões de terapia. O tratamento realizado pelo psicólogo, ou pelo psiquiatra tem como objetivo ajudar a pessoa a descobrir a razão pela qual não consegue interagir, ou agir de maneira natural na frente de outras pessoas, e, assim, ajudá-la a ultrapassar essas barreiras de modo. Que a pessoa não se sinta tão preocupada com a possível opinião de outras pessoas. A terapia é importante também, para que os pensamentos negativos, que normalmente surgem na ansiedade social desapareçam, fazendo com que a pessoa enxergue as coisas sem muitas preocupações, melhorando a qualidade de vida. Além disso, dependendo do grau de ansiedade social apresentado pela pessoa, pode ser recomendado o uso de medicamentos, para diminuir os sintomas de ansiedade, principalmente quando os sintomas atrapalham a qualidade de vida da pessoa. Veja quais são os remédios mais indicados para a ansiedade. Ponto possível C.A.O.S.A.S. O transtorno da ansiedade social, é mais comum de aparecer no início da infância, ou na adolescência, no entanto o tratamento, só é buscado quando há o desenvolvimento de outro transtorno, como dificuldade de aprendizagem por exemplo, o que pode tornar o tratamento desse transtorno um pouco mais complicado. Esse transtorno pode acontecer devido a baixa autoestima, pais superprotetores, rejeição social, medo da exposição ou experiências anteriores traumatizantes. Essas situações fazem com que a pessoa perca a confiança sobre si mesma, e duvide da sua capacidade de realizar qualquer tarefa, não enxergando seu potencial, é, dessa forma, tem medo de que outras pessoas notem, que ela não é capaz. Música